Novena da Divina Misericórdia. Terceiro dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de Jesus. Hoje, trazem-me todas as almas piedosas e fiéis e mergulham-as no oceano da minha misericórdia. Essas almas consolaram-me na vinha sacra. Foram aquela gota de consolações em meio ao mar de amarguras. Oração de Santa Faustina. Misericordiosíssimo Jesus, que concedeis prodigamente todas as graças do tesouro da vossa misericórdia. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e não nos deixeis sair dele pelos séculos. Nós vos suplicamos pelo amor inconcebível de que está inflamado o vosso coração para com o Pai Celestial. As maravilhas de misericórdia são insondáveis. Nem o pecador, nem o justo as entenderá. Para todos, olhais com o olhar da compaixão e a todos atraís para o vosso amor. Eterno Pai, olhai com o olhar da vossa misericórdia para as almas fiéis, como a herança do vosso Filho. Pela vossa dolorosa paixão, concedei-lhes a vossa bênção e cercaias da vossa incessante proteção, para que não percam o amor e o tesouro da santa fé, mas com toda a multidão dos anjos e santos glorifiquem a vossa imensa misericórdia. Por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pôr nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraças o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraças o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraças o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraças o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraças o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.